Oi gente, tudo bem? A dica de hoje de economia vai pra você que precisa se locomover, mas a grana está curta. Chega de ficar esperando ônibus ou pagar mais por aqueles serviços de mobilidade urbana, entre em contato agora neste número que está aparecendo aqui na tela e contrata ele, o motorista particular que trabalha com preços de aplicativo aqui na cidade de Tietê. E como todo mundo já sabe, corridas aqui em Tietê a partir de R$ 5,00. É isso mesmo que você ouviu, corridas aqui em Tietê a partir de R$ 5,00. Está esperando quem então para economizar tempo e dinheiro, hein? Ligue agora mesmo e contrate o serviço do motorista particular Edson. Todo o serviço de translado local, aeroportos, rodoviárias, viagens intermunicipais e estaduais e até mesmo aquela entrega, hein? Não perca mais tempo. É hora de economizar. Motorista particular Edson. Ligue já! Olá, meus amiguinhos internautas. Tudo bem aí com vocês? Olha, a gente voltando aqui mais uma sexta-feira, hein? Então não saia daí não que o nosso programa Papo Reto só está começando. Muito bem, muito bem. Cá estamos mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês têm passado por esses dias aí, hein? Parece que a Frozen resolveu vir para o Brasil e gelar todo o nosso tempo. Eita, nós, hein? Mas isso faz parte, né, gente? Claro que essa gelasca que teve aí esses dias aí, ninguém esperava no final de outono, né? Mas estamos aí em transição, já chegando aí já o inverno, o nosso inverno brasileiro, que a gente sabe também que não é tão gelado, mas faz alguns dias mais frio e tem regiões do nosso país, sim, que faz frio, chega até nevar, como gramados, né? É, rapaz, lá neva, lá neva, lá cai neva. Então, para quem gosta de frio, vai para gramado, vai para Campos do Jordão. Frio, você tem opções de região do Brasil para visitar. Deixa nós aqui do sudeste, principalmente aqui, Tietê, aqui, neste calorzinho gostoso, nesse tempo mais quentinho, que é isso que a gente curte aqui. Muito bem, muito bem, gente, olha só, vamos lá, que hoje o nosso programa aí vem com os assuntos aí, mas, Tchan, lembra que o programa passado, nós falamos dos acessos ali ao bairro Santa Maria, a qual eu quero agradecer à população do bairro de Santa Maria, ter dado aí seus feedback aí, ter mandado aí nos encontros aí, ter falado um pouquinho. É, deixamos passar esse ponto aqui, ó, esse ponto de acesso aqui pela rodovia Marechal Rondon, né? Lembra que eu falei que ali também é meio precário? Essa parte aí, essa falta de sinalização aí, porque, para quem conhece ali, é fácil, né, gente, identificar, principalmente à noite, olha a noite, esse ponto aí, ó, esse poste mal clareia ali, então, quer dizer, esse desnível que tem ali entre o asfalto e a entrada ali, né, a parte de terra ali e o asfalto ali, isso pode causar, sim, um acidente aí com os nossos amigos aí, entregadores aí, que tá aí sempre aí na correria aí, então, tanto os motociclistas, quanto os ciclistas, né, que utilizam ali, isso à noite ali, pode ser perigoso, como também para um cidadão que tá passando ali com o seu carro ali, bater com a roda nesse buraco aí, nesse desnível aí que tem aí entre o asfalto e a parte de terra, já podemos colocar assim o canteiro, né, lateral ali da entrada ali, por falta de sinalização, não ter nenhuma faixa branca, não ter nada ali sinalizando ali, isso pode se tornar um perigo, e, bom, mas falando de sinalização, vocês estão lembrados que eu comentei que nós íamos falar sobre aquele trevo do alto Tietê? É, gente, eu até marquei aqui, ó, porque como ali ainda faz parte da rodovia Tietê, na rodovia do doutor João José Rodrigues, né, aquela famosa rodovia aqui do clube do trevo, né, então, é esse trevo aqui, gente, que nós vamos estar comentando hoje, e falando um pouquinho também, por quê? A falta de sinalização no local é muito perigoso, para quem utiliza, para quem passa ali só de vez em quando, nota claramente a falta de sinalização e os perigos, é perigoso à noite, por que isso se torna perigoso à noite, Edson? Para quem está passando pelo local e não conhece, tem que ter ali um guia, um caminhoneiro, lá a gente sabe que tem aquelas valetas onde corre a chuva, certo? Porque tem um canteiro central, tem as laterais, então, e não tem a sinalização correta, quer ver? Eu vou soltar as imagens e nós vamos conversando um pouquinho sobre essas imagens aí que vai passando, tá bom? Vamos lá, enche a tela aí com as imagens aí, qual eu fiz, né, assim, eu tenho uma câmera aclopada no meu carro, como todo mundo sabe, eu dirijo, por aí sim, por isso eu sei, né, o que eu estou falando, então eu tenho essa câmera aí, pego assim, alguns pontos, consigo registrar algumas coisinhas com ela, então vamos lá, solta aí! Bom, gente, essa daí, ó, é a entrada, que dá acesso ali da rodovia Marechal Rondon, que dá acesso a esse trevo aí, qual nós estamos comentando, como vocês podem ver, a guia rebaixada ali, a valeta, a sinalização, isso é durante o dia, vocês podem ver que já é uma faixa meio apagada, já é uma sinalização um pouco precária, até mesmo por durante o dia, um ponto onde tem o sinal de páreo, onde já está bem desgastado, esse ponto aí, ó, é faixa única, não tem divisão de faixa, apesar de ser faixa dupla, pra quem vai pra sua esquerda ou pra sua direita, nós não temos uma sinalização correta, como chega aí, ó, pra entrada da cidade, entrando na cidade, nós temos essa dificuldade. Essa já é a noite, a noite, a mesma, olha a situação da noite, dessa alça de acesso a esse trecho aí, do trevo aí, que dá acesso à cidade de Tietê. De repente, de um lado some tudo, a faixa já está meio apagada, a faixa central, a faixa amarela, pouco tem visualização, e aí, como vocês me dizem da segurança de um local desse, ó, quando vai se aproximando do pare, ao de ter o sinal de parar, a gente só enxerga o pare, bem dizer, em cima, acabou a visualização, onde que é aquela faixa contínua, né, pouca gente consegue enxergar da sinalização, mesmo com um farol baixo, isso deveria estar, olha lá, ó, tinha até um carro parado, como vocês podem ver, e na hora de entrar, ter acesso à cidade, muitas vezes o motorista pode fazer isso, né, acabar passando por fora. Essa já é da rodovia, João José Rodrigues, por onde dá o acesso, eu tava atravessando pra ir sentido ao bairro Santa Maria, como vocês podem ver, não tem faixas, né, a sinalização é péssima, 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 esse é o outro lado, tá, a alça de acesso, daí, que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, como nós pode ver, temos ali, as guias, assim, as valetas, né, por onde corre a água da chuva, e a sua sinalização também, meia apagada. Edson, por que Edson? Não sei. Olha lá, a noite, como vocês podem ver, é um bril total, então isso eu já sei, eu já vi muitos vereadores pedindo que fosse feito, ou um pedido a rodovias Tietê, pra que colocasse uma iluminação, eu acho que sim, deveria sim, colocar um ponto de luz ali, por que? É segurança, segurança pública, né, gente, então isso é muito importante, como vocês podem ver, a alça de acesso é totalmente escuro, tem uma curva, onde os motores têm que reduzir a velocidade, isso é muito perigoso. Como vocês puderam ver aí nas imagens aí, isso é três pontos ali só que eu peguei, né, três pontinhos básicos, ali, que foi mostrado. Então, gente, eu sei que isso daí, ó, já foi feito, já o pedido aqui, através de alguns vereadores aqui da cidade aqui, pediram pra que a Secretaria de Trânsito trasse em contato com o pessoal da rodovias Tietê, pra que fosse tomada alguma providência, e hoje eu estou vindo aqui reforçando esse pedido para os senhores aí da Secretaria de Trânsito Tietê, que faça, chame eles pra conversar novamente, ah, Edson, ali é a parte da rodovias, tá, beleza, mas será que a gente não pode conversar? Será que não teria pelo menos como arrumar a sinalização para que os motoristas, os condutores não se perca, assim, entre uma faixa e outra, que não atravesse e acabe caindo dentro de um canteiro, ou até mesmo motorista, a gente sabe, esses caminhão comprido, é perigoso numa curva, depender da carga, se a carga tombar, uma vez só, puxa o caminhão inteiro, e aí, será que tem como arrumar essas partes aí? Então, né, é necessário, e falando em arrumar, eu gostaria de colocar aqui, só pra gente concluir essa parte aí de trânsito aí, e fazer um apelo aqui pros senhores, né, aí que tá aí, tá arrumando as ruas, tão recapiando rua aqui em Tietê, isso é muito bom, muito importante, principalmente os bairros estão sendo atendidos, né, algumas ruas de alguns bairros estão sendo atendidos, como teve esse final de semana, a rua Tiradentes, né, lá no bairro Bandeirantes, isso é muito legal, Marco Marcuse aqui, né, então isso é muito legal mesmo. Enfim, eu gostaria de pontuar aqui, essa rua aqui, São Clemente aqui, olha só esse buraquinho, Samai, pessoalzinho da Samai, vocês lembram quando vocês abriram esses buraquinhos aqui, né, tanto esse buraco aqui, esse primeiro aqui, que eles abriram pra fazer a ligação de água e esgoto aqui numa construção aqui, que tem na rua aqui, São Clemente aqui, como também este segundo aqui, qual me deixa mais preocupado ainda, porque eles vieram e fizeram remendo pela metade, ou seja, tamparam o buraco pela metade, deixando uma parte sem, com um desnível grande, que isso a gente sabe que é muito perigoso pra quem anda de bicicleta, pra quem circula de moto, pra quem tá passando ali com o seu veículo ali, por quê? Condutores de carro, a gente sabe que pode quebrar ali uma suspensão, entortar uma roda, por bater nesse desnível de mais de 5 centímetros. Condutores de moto ou ciclista pode ir pro chão, e a gente sabe que uma queda de uma moto, de uma bicicleta, às vezes não é nada fácil a sua recuperação, e podendo sim chegar ao extremo de levar a óbito. Então, e aí, gente? Como que a gente vai ficar nessas duas situações aqui? O trevo, eu sei que pertence à rodovia dos Tietê, né? A concessionária ali, qual ganhou ali a... pra administrar a rodovia. Então, eu acho que podemos sim cobrar um pouquinho mais eles. Do outro lado, esses dois buraquinhos ali na rua São Clemente ali, e no final da São Clemente, esse segundo aí, é aquela rua que dá acesso ao bairro Bacile, Então, eu acho que cabe aí a nossa administração pública, os nossos secretários aí, partir pra cima e recuperar essas ruas aí também, tá? E o segundo ponto hoje que eu queria conversar aqui com vocês, na verdade, eu vou deixar somente aqui um pontinho de interrogação, e colocar a seguinte pergunta pra vocês. E aí, vocês concordam, vocês concordam, a volta do uso da máscara? E aí? Deixa aí embaixo aí nos comentários aí, o que que vocês pensam de tudo isso aqui que nós comentamos hoje aqui e mostramos. E até a próxima! Será que o próximo tópico, qual será que é? Ah, me fala aí, na sua cidade tem obras assim conhecidas como elefantes brancos? Será? Ah, rapaz, isso pode render muito um próximo programa, hein? Então, muito obrigado a todos e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!